E o meu assunto agora é pra você que tem cachorro em casa. Você sabe a diferença entre as coleiras e as guias? As coleiras são aquelas que vão no pescoço ou no peito do animal. Já as guias na mão do passeador. Já parou pra pensar qual a melhor opção para o seu cão? Nós reunimos dicas bem especiais que vão ajudar você a fazer a escolha certa. A escolher a coleira ideal para o seu cachorrinho. Apolo e Lara são bonzinhos, adestrados, mas não ficam sem coleiras. Sejam as domésticas, tradicionais para ficarem presos no canil, ou os chamados enforcadores, que apesar do nome, não machucam os cães se forem bem utilizados. Este modelo é recomendado para passear, controlando melhor os passos dos cachorros. Segundo a lei, todos os cães, independente de raça ou tamanho, só podem andar na rua com coleira e guia, certo? Os cães de raças consideradas mais agressivas, como hotball, pitbull, fila, tem que andar de enforcador, de guia e com funcineira. Assim vai evitar acidentes? Com certeza. Evita acidentes, evita que o cachorro ataque outro cão ou outra pessoa, uma pessoa, que venha passar por perto. Uma boa coleira deve ser segura, resistente e confortável, o que não é o caso deste outro modelo, chamado Carrana. O colar tem garras e, para não machucar os animais, deve ser utilizado apenas por adestradores experientes, somente para controlar o ânimo dos cachorros mais exaltados. Junta, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Isso aí, garoto. Agora senta. Senta aí. Muita gente confunde o guia, que é esta estrutura aqui responsável por, como o próprio nome diz, guiar o cachorro, com a coleira. A coleira é esta parte aqui, que fica em torno do pescoço dele. O tamanho mais recomendado para uma guia é de um metro. Atenção nas guias elásticas ou retráteis. Elas acostumam o cão a puxar o dono. O peitoral é um modelo confortável para o cão pequeno, mas não serve para os cachorros médios ou grandes. O acessório é ótimo para as raças sensíveis. Neste caso, o dono deve sempre saber que o cão levará ele para passear, e não o contrário. A coleira peitoral foi desenvolvida para os cães de trenó, aqueles cães que puxam carga. Então, o pessoal achou mais interessante utilizar no cachorro por achar menos agressivo. Só que ela, você não consegue controlar o animal. Se for um animal forte, que nem esse que eu estou aqui, certo? Você não segura ele com o peitoral. Ele vai lhe arrastar. E se for uma pessoa que não tenha muita força, vai sair sendo arrastado pela rua. Pra sempre cachorro Melhores amigos Se eu pudesse levaria todos Pra casa comigo E aí Ba-pe-pe-do, yeah!